Seja bem-vindo ao canal Bruna S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo e hoje eu quero explicar como fazer para sincronizar a sua conta Google. Você sincronizando, você atualiza tudo que estiver vinculado aí à sua conta Google, seja aplicativos do celular, os e-mails do Gmail, você atualiza o histórico de atividades na conta Google, enfim, contatos que estejam salvos lá na conta Google, tudo, tudo, exatamente tudo que estiver vinculado à sua conta Google aí você sincroniza e eu vou explicar como você fazer. É sempre bom você estar sincronizando aí, estar atualizando as suas atividades, o que estiver armazenado aí na conta Google, porque às vezes dá uma desatualizada, às vezes a gente fica sem acessar, sem acesso à internet por algum tempo e aí isso aí pode desatualizar e para sincronizar os serviços vinculados à conta Google, é muito simples, eu vou explicar aqui agora. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz conteúdos como esses, além de vários outros, muitas dicas, tutoriais, informações que podem ser muito úteis. Então, primeiramente, o que eu vou fazer para sincronizar a minha conta Google? Eu vou abrir o Gmail, está no logado, né, tudo certinho. Aí eu vou vir aqui, ó, na foto da conta Google, na minha foto aqui do Gmail, vou clicar sobre ela e vou descer aqui embaixo em gerenciar contas neste dispositivo. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, em Google, em seguida, mais e depois, por último, né, sincronizar, sincronizar agora e aí começa já a sincronizar todos os meus serviços vinculados à conta Google. Se tiver mais de uma conta, sincroniza todas as contas que tiver no dispositivo, aí você só precisa aguardar o fim da sincronização, às vezes demora um tempo, dependendo aí da quantidade de serviços vinculados, de contas, aí quando finalizar vai aparecer a mensagem aí que foi sincronizado. E aí foi feita a sincronização, aí aparece aí a última sincronização, aí aparece a data e o horário, é só fazer isso que fica tudo sincronizado aí, todos os seus serviços que estão vinculados à conta Google. Então é só isso, eu espero que tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei aí, isso é muito importante, isso ajuda demais o canal a trazer novos conteúdos e é o que motiva aí a continuidade do canal e dos vídeos. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fui.